Após esgotar os estoques, V2B enche um caminhão com doações para o Rio Grande do Sul, impressionando com a quantidade e organização. A influenciadora digital e empresária mostrou sua solidariedade nesta quarta-feira, 08, ao exibir os kits que preparou em sua mansão em São Paulo para enviar às vítimas das enchentes. Após realizar compras em mercados e farmácias, inclusive esgotando alguns produtos, ela compartilhou o processo de organização. Grávida do segundo filho, fruto de seu relacionamento com o ex-bebê Beliezer, V2B demonstrou grande disposição, organização e cuidado ao separar os itens para diferentes públicos. Ela preparou kits de higiene para crianças, adultos e até mesmo para hospitais. Consegui um caminhão para vir até minha casa e levar todas as doações diretamente para a ONG Beloved, com quem estou em contato direto com a Brenda. Ela vai distribuir tudo para as famílias, levando diretamente para as casas que estão precisando, incluindo locais isolados, abrigos e hospitais. Será de grande ajuda, explicou V2B. A empresária detalhou os itens que comprou para doação. Estou doando de tudo, cobertores, fraldas, leite para bebês, temos bastante, água, kits de higiene contendo shampoo, sabonete, escova de dentes, pasta, lenços umedecidos, repelente, algo muito importante, e na farmácia, aproveitei para comprar todos os medicamentos possíveis. Em seguida, ela mostrou o processo de montagem dos kits em sacos plásticos transparentes com muito cuidado. Além de etiquetar cada um, V2B deixou uma mensagem carinhosa para os futuros beneficiários. Assim como V2B, outros nomes conhecidos estão mobilizando recursos e esforços para ajudar. Neymar Jr., por exemplo, disponibilizou seu avião para o transporte de mantimentos, enquanto Virginia Fonseca continua colaborando com doações em dinheiro e materiais. Legenda Adriana Zanotto